Música Receba o cara da luva de pedreiro o melhor do mundo! Receba papai! Há 20 anos não tínhamos o luva de pedreiro, as dancinhas do Tik Tok e nem as tretas do VAR. Mas chegava aqui no país uma novidade que iria abalar a história do futebol brasileiro. O sistema de pontos corridos. Tem gente que ama, tem gente que não curte. E nada nunca mais foi como era antes. O clube mais vitorioso dessas últimas 20 edições é o Coringão. Vai Corinthians! São quatro títulos, 2005, 2011, 2015 e 2017. E que baita campanha do Corinthians em 2017. Disparou na tabela. O Corinthians liderou 34 das 38 rodadas, conquistou o heptacampeonato brasileiro e pela primeira vez na história teve o artilheiro da competição. Jô, com 18 gols. Além de ser o mais vezes campeão da era dos pontos corridos, o Corinthians foi também o time que mais passou rodadas liderando o Brasileirão. Foram 126 rodadas como líder. Em seguida temos o time do homem. Ronaldo. Isso aí, o Cruzeiro na vice-liderança com três títulos, 2003, 2013 e 2014. Opa, espera aí que nessa tabela rolou um empate na vice-liderança. E também temos o Flamengo com três títulos, em 2009, 2019 e 2020. E que campanha do Flamengo em 2019. O time não perdeu dentro de casa no Brasileirão. 17 vitórias e dois empates. São Paulo também conquistou três títulos, mas dessa vez consecutivos, 2006, 2007 e 2008. E até hoje é o único clube tricampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro. Rogério Senna foi um dos personagens importantes para conseguir alcançar tal feito. Indiscutível como goleiro. E ainda fez 19 gols nos 99 jogos do tricampeonato. Agora eu quero ver vocês acertarem qual foi o time que teve mais participações na Liberta desde 2003. Não tem jeito, é o São Paulo. Nestes 20 anos, o São Paulo usou o Brasileirão para garantir a vaga na Libertadores 12 vezes. Em uma delas veio o título, de 2005. O tricolor também é o time com melhor índice de aproveitamento nos pontos corridos, com 54%. Isso é que é regularidade, hein? Bora para mais uma edição de Brasileirão. Então comenta aqui embaixo porque o UGE quer saber. Quem é que vai mudar a história do campeonato a partir deste ano? Inscreva-se no canal e para curtir outros vídeos é só navegar nas nossas playlists. Tchau, tchau! Tchau!